Favorito de fevereiro no ar e eu tenho pouquíssima coisa pra falar pra vocês, então antes de mais nada, roda a vinheta. De maquiagem eu só tenho duas coisas pra falar pra vocês por motivos de... Tá um calor desgraçado aqui em Santos e eu não consigo usar maquiagem. Não consigo usar, então vocês me perdoem porque eu tô usando praticamente a mesma coisa. Uma coisa que eu tô usando muito, muito, muito são os Plastic Gloss da linha da Bruna Tavares, que são essas quatro cores aqui. E eu gosto de usar elas, eu tô amando... E eu tô amando usar elas como sombra, eu acho incrível, incrível, incrível. Porque elas dão um brilho muito bonito e elas demoram muito pra sair. Eu sei que a Bruna falou que é prova da água, que não sai nem com rasa... Né, não sai, mas comigo sai. Eu realmente não sei o que acontece com a minha pele e ela sai. Eu já testei em outras pessoas e não sai nas outras pessoas, mas em mim infelizmente sai. Mas ela demora muito pra sair, o brilho fica realmente, é muito incrível. E as cores são muito lindas, ela vai lançar mais cores e essa mulher vai me falir. A Bruna Tavares vai me falir, gente. De verdade, ela vai me falir. E o Plastic Gloss você pode usar tanto no olho, como na pele, como na boca. Então, é um produto multiuso que é realmente muito incrível. Você pode usar como iluminador, pode usar como sombra, pode usar como... Pode usar sozinho nos lábios, pode usar por cima de outro batom. É um produto bem funcional que eu acho incrível e eu tô gostando muito, muito, muito. Gosto das quatro cores que foram lançadas. Eu gosto de todas em diferentes áreas. E o próximo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês também é um batom, mas esse eu uso como batom mesmo, que é o que eu tô usando hoje, que é o batom da Eudora Soul, da linha Kiss Me. Esse aqui é o Laranja Outfit e assim... Ele é um laranja metálico, só que eu tô aplicando ele com um pincel de esfumar. Eu gosto muito desse efeito de aplicar batom em bala com pincel de esfumar, porque ele fica muito suave. Ele fica muito suave e você consegue outro efeito com o mesmo batom. Se eu quisesse uma cor muito mais intensa, eu passava direto na bala, na boca. Só que com o pincel de esfumar, ele deixa muito mais leve, muito mais delicado. Tô gostando muito desse efeito e esse aqui é o meu favorito pra isso. De maquiagem é isso, agora vamos pra música, filme, série e livro. Livro? Eu tenho um livro pra falar pra vocês, que é O Bicho da Seda. Já saiu resenha, vou deixar aqui em cima pra vocês. E é incrível. Esse é do Robert Galberra, mas é escrito pela J.K. Rowling. O Robert é um pseudônimo da J.K. Rowling e é incrível. E se você quiser saber mais sobre essa história, eu indico você dar uma olhadinha na resenha, porque tá aqui em cima. Porque realmente é muito bom esse livro. Detetive policial, investigação, meio Sherlock Holmes, meio Agatha Christie, meio misturado, meio J.K. Rowling também ali no meio. Muito bom, muito bom mesmo. Música. Eu escutei muita música esse mês. Eu tenho dois álbuns pra falar pra vocês, que eu achei incrível. Incrível. Que é o álbum do Andrew Clamart para o Pantera Negra. A trilha sonora, né, o soundtrack do Pantera Negra. Incrível. Eu amo o Andrew Clamart, vocês já sabem disso. Eu acho incrível. Incrível. Trilha sonora, incrível. Outra trilha sonora, porém eu não gosto do filme, vocês já sabem disso, que é o 50 Tons de Liberdade. Mas eu tenho que confessar que a trilha sonora é do caralho, gente. A trilha sonora é uma coisa incrível. De verdade. Uma coisa muito boa mesmo. A trilha sonora de todos os filmes da saga inteira são muito bons. Então, tenho que falar essa trilha sonora também. Mais uma música que eu não parei de ouvir. Porque é a minha música. É a música da minha vida. Que é da Anne Marie com Marshmallow. Marshmallow, mash, 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 blá, blá. Gente, tem uma criança morrendo. É por isso e outras que eu não quero ter filha. Então, Friends da Anne Marie com Marshmallow, mash, whatever. Foi a música realmente que eu mais escutei no mês. Porque desde que lançou, eu já tô, uh, assim, entendeu? É basicamente isso. Então, tá na minha playlist do Spotify. Dá uma ligadinha aqui embaixo. Porque tá o link do meu Spotify aqui embaixo. Tá na playlist de 2018. Então, dá uma olhadinha lá. Porque tem todas as músicas que eu tô mais escutando até agora, em 2018. Então, lá. Série favorita do mês. A série favorita do mês eu vou falar a Louva a Deus. Eu já fiz um vídeo com as minhas séries favoritas do momento, parte 2. Nessa parte 2 ainda não saiu. Eu vou deixar a parte 1 aqui em cima pra vocês verem. Que eu falo algumas das séries favoritas. A Louva a Deus tá na minha série favorita do momento. Parte 2. Então, se inscreve no canal pra já não perder esse vídeo. Lá eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que se trata. Mas é basicamente uma série francesa. Existe um serial killer. Existe um serial killer novo que tá imitando um serial killer velho. E aí, esse serial killer velho vai ajudar a polícia a descobrir quem é esse imitador. É basicamente isso. Lá no vídeo eu explico mais sobre o que se trata a série. Vou deixar a parte 1 aqui embaixo. Mas já se inscreve no canal pra você ver a parte 2. Que eu falo mais sobre a Louva a Deus, tá bom? Tem na Netflix, inclusive. E o filme do mês. Eu vi bastante filme esse mês. Alguns bem bosta. Outros bem legais. Mas o meu filme favorito do mês é o Pantera Negra. Gente, o Pantera Negra é muito incrível. Muito incrível. Muito incrível mesmo. De verdade. É um absurdo como você vê a importância que tem esse filme. Sério. É muito incrível esse filme. Vejam o Pantera Negra porque é incrível. Trilha sonora, fotografia, atuação, a importância social deste filme. Vejam esse filme. De verdade. É um filme de herói. É um filme da Marvel. É. Mas olha... Vejam o Pantera Negra. E é isso. Esses foram os favoritos do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E se você gostou da maquiagem, também se inscreve no canal. Porque vai sair... Vai sair tutorial dessa maquiagem. É muito fácil de fazer. E essa maquiagem aqui é a maquiagem da Cor do Ano. Porque a Pantone escolheu que era roxo. Então se inscreve no canal pra não perder, tá bom? Obrigada por ter assistido. Um beijão. Tchau. Tchau.